Coletivas às quintas-feiras, grande prêmio em Madri e Mercedes falando que vai ser competitivo em Silverstone e querem voltar a vencer. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, hoje de manhã já teve vídeo, dá uma conferida lá e agora vamos para começar o nosso vídeo da noite. Começando com a seguinte informação, a coletiva de imprensa que estava sendo às sextas-feiras vai voltar a ser toda quinta-feira no final de semana de grande prêmio. A mudança tinha sido feita pela Liberty Media para poder reduzir o período do final de semana, já que as equipes viajam demais, só que não deu muito certo, parece que os pilotos estavam reclamando bastante e a imprensa também, porque você tinha pouco tempo para poder gerar o conteúdo e aquele conteúdo ter relevância, já que logo depois das entrevistas tinha o treino livre. A reclamação foi feita pela associação de pilotos e pelo visto deu certo, a partir de Silverstone já teremos a volta das coletivas às quintas-feiras, só que tem uma mudança com relação ao que era antes. nós não teremos mais todos os pilotos passando pela coletiva de imprensa, basicamente serão duas coletivas com cinco pilotos e 30 minutos de duração para cada. Os outros dez pilotos falaram separadamente para veículos televisivos e imprensa escrita. A mudança precisa ainda ser aprovada, mas estão tratando isso como apenas uma mera formalidade. Então tá tudo certo, vai ser dessa forma, os pilotos e a imprensa querem desse jeito e também para a Fórmula 1 acaba gerando um conteúdo um dia antes, o que é bom, você mantém o esporte na boca do povo desde quinta-feira e não somente na sexta. Acho que é uma mudança válida, não sei se faz tanta diferença assim para a gente, o público geral, final, mas com certeza para pilotos e imprensa que estavam tendo a sua sexta-feira prolongada e menos relevante em termos de conteúdo, agora fica melhor. Mas e aí, gostou, não gostou, não faz diferença? Diz aí nos comentários. Grande Prêmio de Madrid, pois é, saiu a notícia recentemente que Madrid mandou uma carta oficial ao CEO da Fórmula 1, Stefan Domenicali, falando que quer promover um grande prêmio. Isso vem num timing muito peculiar, porque Barcelona, que é a sede do grande prêmio da Espanha há muito tempo, foi bastante criticada pela própria Fórmula 1, pela própria Liberty Media, porque não deu conta do nível de pessoas, do fluxo de pessoas que estavam lá em 2022. E também o tráfego que foi gerado próximo ao grande prêmio foi algo absurdo. Madrid fala que está muito feliz, quer sediar um grande prêmio, que seria um prazer enorme, o povo tem esse compromisso, o projeto é muito bom, a Fórmula 1 é um dos grandes momentos do esporte, da atualidade. Então, basicamente, Madrid está falando que queremos sediar uma corrida e isso pode acontecer, já que a Liberty Media está renegociando contratos, cláusulas que têm agradado uns, desagradado outros. falamos recentemente de Spa, que pode sair da Fórmula 1, falamos recentemente, se não me engano, hoje de manhã, de Paul Ricard, que também está correndo o risco de sair, porque a Fórmula 1 está renegociando contratos, o mesmo vale para Mônaco, por exemplo. Vamos ver o que eles vão fazer com relação a isso. Qual é o problema disso tudo? Aparentemente, seria uma pista de rua. Eu, Matheus, já falei aqui no canal, que não sou adepto desse monte de pista de rua que a Fórmula 1 está tendo ultimamente. Las Vegas vai ser de rua também, Miami, que estreou esse ano, é pista de rua. Está um pouco saturado, pista de rua é muito diferente de circuito permanente, além de que tem uma chance muito menor de entregar uma corrida legal. Às vezes até sai um safety car aqui, um safety car ali, mas nada que gere uma corrida extraordinária. A probabilidade de acontecer uma corrida muito forte, muito boa, num circuito permanente é maior. Então eu não gosto disso. A Liberty Media está levando a Fórmula 1 para um lado muito pista de rua, pista de rua, pista de rua. Está começando a virar uma Fórmula E, só corre em pista de rua e isso eu acho que a médio e longo prazo vai acabar trazendo problemas para a própria Fórmula 1. Espero que ela não continue negando a sua história e aquilo que é também historicamente bom, que são as pistas permanentes. Mas é uma opinião, quero saber a sua aí nos comentários se você concorda, discorda ou tem algum outro pensamento. Agora vamos falar de Mercedes, que é uma equipe que está sendo muito comentado ultimamente, saindo muitas notícias, está até uma coisa já um pouco saturada. Nós temos Mercedes mais uma vez e o Toto Wolff fala que se eles conseguirem reduzir a altura do carro em Silverstone, podem ser competitivos e depois de Barcelona estava torcendo por estar de volta à luta pelo campeonato. Então vai esperar para ver o que acontece. O Wolff está bem animado, já já a gente vai passar aqui para o Mike Elliot, que está mais animado ainda, mas a Mercedes está começando a fazer muita promessa, muita promessa de desempenho, muita promessa de que vão chegar. Já afirmaram que acabaram com o purposing, agora é só uma questão de ajustar o bouncing. Silverstone a princípio não é uma pista tão acidentada como a de Baku, por exemplo, e poderia gerar boas expectativas. A Mercedes está começando a ficar um pouco otimista demais, sendo que a história da Fórmula 1 mostra que é muito difícil, nós contamos nos dedos quantas vezes uma equipe conseguiu se recuperar de tamanha distância no campeonato mundial. Ainda mais agora, considerando que nós temos teto orçamentário, limite de túnel de vento, fica mais difícil conseguir ir para frente, mas a Mercedes está bem animada e o Mike Elliot fala o seguinte, o Mike Elliot que é diretor técnico da Mercedes para quem não sabe. Ele afirma que uma coisa podemos ter certeza, que eles vão fazer o máximo que puder, vão trazer novas peças para Silverstone, tentarão levar os carros para frente, obter mais ritmo do carro, do pacote que tem agora e também vão colocar novas peças para extrair o máximo. Ao mesmo tempo, é honesto ao pensar que Ferrari e Red Bull estão um pouco à frente em uma corrida normal e que eles têm colocado mais dedicação no seu setup de corrida do que no de Qualy, por isso que na corrida a diferença acaba diminuindo para as equipes ponteiras. Mas o Elliot assume o mesmo discurso do Toto Wolff falando que eles querem voltar a vencer para o povo, para a torcida deles. ele fala com todas as letras que ainda em 2022 esse é o ideal da Mercedes. É curioso, como eu disse eles estão muito otimistas em algo extremamente difícil. Já falei aqui sobre um possível pulo do gato da Mercedes, falei no Twitter, gerou maior repercussão lá também. Essa mudança de regulamento que rolaria com a FIA não seria à toa, a Mercedes estaria querendo essa mudança mesmo a princípio sendo prejudicada porque ela teria um trunfo no assoalho. Mas nós temos que ver se a diretriz da FIA vai acabar passando mesmo. Tanto é que a diretriz nem foi oficializada, a Mercedes levou aquela atualização para o Canadá que gerou toda polêmica. Ela tirou a atualização porque é uma atualização robusta, uma atualização que depende da diretriz técnica. E aí as equipes pegaram a Mercedes no pulo. Então está tudo muito montado para a gente ver que a Mercedes está contando com essa mudança de regulamento. Eu diria que a FIA não está envolvida em nenhum esquema como alguns estão teorizando, mas a FIA está pensando na saúde dos pilotos. E essa mudança a Mercedes já teria antecipado o que seria essa mudança através de informações privilegiadas. Isso é um rumor. Eu estou deixando claro mais uma vez como deixei lá no post do Twitter, como deixei no outro vídeo que falamos disso. Mas tudo está muito encaixadinho. Parece que é isso mesmo. Vamos ver o que vai virar a Mercedes em Silverstone. Eles estão muito animados e tem um recorde que pode ser batido em Silverstone. Se o Hamilton não vencer, ele vai ter passado o seu maior jejum sem vitórias em sua carreira da Fórmula 1. Até hoje o máximo que ele ficou sem vencer foram 10 corridas consecutivas e em Silverstone ele chegaria a 11ª. Por outro lado, se vencer em Silverstone ou qualquer corrida em 2022, ele vai se tornar isoladamente o piloto que mais venceu corridas em temporadas consecutivas, superando o Michael Schumacher que hoje eles estão empatados. Então é isso, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!